Semana passada nós tivemos uma semana voltada para a segurança pública. Foi uma semana onde nós presenciamos aqui o diálogo e o debate saudável entre os partidos políticos. Aquelas acusações, elas ficaram à parte. E nós avançamos numa pauta onde a sociedade, durante uma semana, não ouviu falar mal da Câmara. As notícias que iam para a televisão eram notícias positivas. Então, nós sabemos que nós estamos aguardando aí outras decisões. Eu quero agradecer ao presidente Rodrigo Maia, que nos concedeu essa semana da segurança pública, mas ainda falta votar muitos projetos. Enquanto a gente não fica aqui, não tem uma decisão sobre as medidas provisórias, que no meu entender estão num número excessivo, nós precisamos dar vida à Câmara dos Deputados. E a vida da Câmara dos Deputados é votar os projetos dos deputados, de autoria dos deputados. Por isso, eu acho que o Senado, mais uma vez, vai se antecipar a ação da Câmara e vai votar o fim do Estatuto do Desarmamento. Primeiro que a Câmara. E isso deixa todos nós, até mesmo, vamos dizer assim, apreensivos. Porque aqui é que foi discutido, aqui é que foi criada uma comissão especial. Nós precisamos avançar nessa questão. Respeito a posição dos que são a favor do desarmamento. Eu sou, mas do bandido. Enquanto o governo não tiver competência para proporcionar uma segurança pública de qualidade ao povo brasileiro, nós não podemos tirar o direito de escolha do cidadão. Se o cidadão acha que uma arma na sua casa, na sua fazenda, vai aumentar a sua segurança, por que que o governo cria obstáculos para impedir isso? Por isso, eu espero que, se votar no Senado e vier para esta Casa, nós vamos dar prosseguimento, sim. Agora, vale lembrar que o projeto da Câmara, ele atualiza quatro pontos importantes no Estatuto. O Senado revoga totalmente. Então, já que esta Casa não está tendo coragem de discutir, de debater o assunto do Estatuto do Desarmamento, talvez até nós sejamos atropelados. A minha posição vai ser, de qualquer jeito, apoiar, ser contra o desarmamento, porque eu acho que o cidadão já não suporta mais tanta insegurança no país. E lhe tirar, pelo menos, a expectativa de defesa é um absurdo, é uma incompetência do governo. Federal e estadual também, que não dá segurança. Que conste nos anais da Casa e na Voz do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí